Saudações, meus amigos! Quando a gente acha que o negócio vai apiorar mais um pouco, nós somos surpreendidos e o negócio piora de vez. Então, você olha para um lado e vê o caos político, para o outro a crise financeira. Você olha a crise moral, a crise institucional. O Brasil está todo acabado, o Brasil sempre dá um jeito de deixar tudo pior. Para piorar o Brasil, sinceramente, só se tiver uma invasão alienígena. Não tem mais o que piorar. Veja a sua loucura. Onde nós chegamos. Vocês sabem, é consabido, Sérgio Moro, para poder provar a alegação dele, que ele disse que o presidente Bolsonaro pediria acesso às investigações da Polícia Federal, queria não sei o quê. Para provar isso aí, ele fez um requerimento. Ele quer a gravação das reuniões interministeriais dos ministérios, dos ministros com o presidente da República. Só o que é que acontece, meus amigos? Para provar uma coisa tão boba, tão pequena desta, a qual ele alega, e que não vai ser provado, ele está sacrificando todo o segredo de Estado do Brasil. E o pior de tudo é que Celso de Mello me pegou e meteu a caneta e disse, marcha, entregue. Entregue. Tire a mão da dor bolsa e bote na consciência. Entregue o vídeo. E aí, meu amigo, o que acontece? O AGEU chegou e falou assim, olha, Celso de Mello, deixa eu lhe dizer uma coisa. Dentro da reunião dessa aqui, não sei se você é doido, retardado mental, ou se faz de besta, se faz de ego. Você não está vendo o seu baitula? Que aqui tem informação que é segredo de Estado. Não pode ser. Ah, mas o processo é sigiloso. E por que tem que respeitar um processo sigiloso? Se a reunião também é altamente sigilosa. Não está sendo respeitada. Mas tudo bem. O AGEU, de boa, de boa, é que se parou. Ele falou assim, rapaz, macho, é o seguinte. Hoje, acaba o prazo para entregar esse negócio do filme. E eu não vou entregar o vídeo nenhum, não. O que eu posso fazer a você é pegar e dar uma parte do vídeo, que é a parte de Sérgio Moro. É entregar a parte do vídeo. E até agora, não foi profeta nenhuma decisão. O expediente já vai acabar. E nós vamos vir aqui agora com um grande problema. Celso de Mello pode mandar a Polícia Federal na porta do Palácio do Planalto a qualquer momento para fazer uma busca e apreensão. E pendrive, arquivo, computador, HD, vim, cachorro, periquito, papagaio. Sabe para quê, mano? Para poder pegar o diabo do negócio do vídeo para provar que Sérgio Moro está acerto. Meu amigo, pelo amor de Deus. Vai expor o pilar central, meu amigo. Que conversa real doida. Você tem noção do tanto de coisa que é tratada em uma reunião dessa? Isso é loucura pura. Mas as coisas não vão aparecendo muito por aí, não. Toda essa loucura, ela tem um porquê. Ela tem um porquê. Isso tudo faz parte de um grande plano. Quem acredita que Moro, na verdade, coisou só por acaso, que ele apareceu todo mamiludo só por acaso? Não, meu amigo. Bote mão na sua consciência. Não sei se faz de agora não. Se a lua, rapaz, que conversa real doida. Não se faz de agora. Moro faz parte de um plano muito bem elaborado. Pode ter a certeza. E sacrificar o peão. Se eles vão sacrificar. Sem conversa. Veja aqui. Também, vocês sabem que se os ministros, os generais, não forem depor a respeito desse assunto das delegações de Moro, Ah, Celso de Mello já disse. Olha, é o seguinte, macho. Vou mandar escoltar e todo mundo soube debaixo de vara. Vou mandar pegar na marra e trazer aqui pra depor. Em contrapartida, o exército, as Forças Armadas, como tudo já olhar, abentou. A marra é o seguinte. Vai mandar buscar debaixo de vara. General. Tá ficando doido, maluco. Rapaz, tu sabe pau que tá se esfregando aqui, maluco. Tá pensando o quê? Então, meu povo, amanhã nós vamos ter uma manifestação muito importante. Principalmente em Brasília. Mas se você não for, não reclame não, se o seu capeta aparecer debaixo da sua coberta, pra lhe dar uma tocha no seu mamilo pra arrancar o dedo do seu pé. Meus amigos, nós estamos num ponto de inflexão. Nesses momentos, nós arredamos o pé. Nós estamos lascados de verde e amarelo. Preste atenção, baitola. Preste atenção. Aqui a nota do Clube Militar. O Clube Militar repudia enfaticamente o despacho exarado ontem pelo ministro Celso Melo do STF no inquérito que apura denúncias do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública contra o presidente da República. Parte mais importante disso aqui é bem essa aqui. A democracia se caracteriza pela independência e a harmonia dos três poderes. O grande fiscal desse sistema é a população. Assim, quando vemos as manifestações cada vez com maior frequência contestando a atuação de qualquer um dos poderes da República, não se pode dizer que esses movimentos são antidemocráticos. Podemos sim afirmar que existem engrenagens do sistema que estão atuando fora do contexto democrático. Guarde bem, fora do contexto democrático. O referente diz parte do ministro, bem como outras interferências indevidas e omissões entre os poderes bem demonstram essa afirmação. essa parte que fala aqui estão atuando fora do contexto democrático é de sua importância, é de altíssima importância que você repare. Porque as forças armadas elas servem servem para assegurar justamente isso. A independência e a harmonia dos poderes uma das atribuições constitucionais é o recado está dado. Mas você veja o que estão se referindo aqui quando você vê manifestações pleiteando isso aí. Você olha e tem alguma engrenagem ali fora do biloto. Meu amigo, eu não aguento mais eu abro uma live 20, 30 mil pessoas na manifestação 20, 30 mil pessoas em casa olhando a live lá cutucando os mamilos. Pelo amor de Deus, não seja um mamilocrata. Vem se não dá para ir para Brasília. Vá para a rua, maluco, a central da sua cidade. Reúna grupos, faça acontecer, pelo amor de Deus. Olha o caos que nós estamos. Vocês estão ficando doidos? Vamos seguir aqui para a gente poder entender direitinho. Vocês sabem que Dória pegou e mandou soldar as portas das lojas. Eu trouxe isso no vídeo de ontem. Agora, o Ceará, por exemplo, o Ceará do Pará, no Ceará está marcando o negócio. Além de você tomar multa que pode chegar até 50 mil reais. A ameaça é tão grande que no Ceará se você for pego no meio da rua sem comprovar de residência, sem comprovar para onde você está indo, até mesmo já estão querendo, tramando a possibilidade de soldar a porta de sua casa, como fizeram na China. Tem vídeo na internet, eu não vou trazer aqui porque eu estou, quando eu estou em hotel, é tudo muito rápido que eu faço aqui, eu não tenho como botar. Então, veja a gravidade do negócio. Vamos lhe trancar dentro de casa, mas enquanto há tempo, enquanto há tempo, levante. Vamos seguir aqui para ver a conspiração. Olha só como a conspiração funciona. O reloque do Satanás, aqui, o cabeçudo, o João Dória, o cara de boneco, postou dizendo assim, segundo estudos são, perdão, perdão, segundo estudos, se não mantivermos o distanciamento social, teremos cerca de 10 vezes mais mortes. Até agora, graças ao isolamento, cerca de 40 mil vitas foram palpadas. Hoje, dia 8, teremos, perdão, temos 3.406 mortes e 41 mil infectados. Em pouco mais de 10 dias, o número de mortes já dobrou. Calma. Agora acompanhe. Diante, Dória continua em outra postagem. Diante do número de infectados e mortes pelo vírus chinês, a quarentena no estado de São Paulo será prorrogada até o dia 31 de maio. Enquanto o governador não gosta de dizer isso, mas é o que tem pra hoje. Mas veja bem, você lembra lá atrás? Não, ia ficar até... Que foi o que eu disse a vocês. Vai, vai indo. Eles vão cutucando de 15 em 15, 20 em 20 em dias. Por quê? Se chegar e dizer assim, mas é o seguinte, nós vamos aguentar até outubro, até novembro, até dezembro, o povo fica doido. Você revoca, mas não, vou ficar aqui. Oito meses indicado não. Mas devagarinho. Nós já estamos chegando no terceiro mês, meu amigo. É devagar, com calma e jeito, não tem buraco estreito. É isso que estão fazendo. Agora vamos aqui para a rolha de pulso. Nosso carnudo, nossa chupeta de elefante. Um desgraçado desse aqui, esse baitola de Rodrigo Maia. Oh, bicho mamilo do meu Deus do céu, como é que um ser humano desse aí consegue dormir à noite? É pulso. olha aqui. Hoje, olha a gravidade do negócio. Hoje, recebi nosso ex-ministro da saúde, Mandetta, tratamos sobre a grave situação em que o país enfrenta. nas nossas dificuldades ao combate do vírus chinês e a importância de considerar as medidas de prevenção e desolamento. Ou seja, Mandetta continua pautando, não bastou mandar para Bill Gates dinheiro público através de fundação, juntamente para aquela conspiração que eles têm por trás da saúde global, o aumento globalista da saúde, mas continua interferindo dentro do poder da república, dentro do legislativo. é o amigo, pelo amor de Deus, você é um dos bote-bote, você pode ter consciência. O que tem que ser feito para você levantar da caseira e dizer maluco é o seguinte, rapa, carra do cacete, seu égua, seu filho de uma capivara, seu filho de uma calanga de uma teta só, seu filho de um pré-amestruado, sepado de baitolagem, se levante, maluco, e parta para lá que conversa rea doida, acompanhando aqui, Nelson Tair, diz que é o nosso ministro da saúde, é outro que está mamilando, eu já tenho dados, conversei aí com, eu não vou lhe dizer o nome porque não tem autorização, mas tem pessoas de alto gabarito, a nível de Nise Yamaguchi, me procurar, me apresentar, alguns estudos estão terminando aí, para eu apresentar aqui o que Nelson Tair está fazendo, essa é a pronúncia correta, Tair, diz que o lockdown será necessário em algumas regiões, veja só, ele não está utilizando os dados oficiais da coleta de banco de dados, maluco, eu tenho que comprovar, vou trazer vocês aqui, que tarefa é essa aí, meu irmão, vocês estão percebendo que está todo mundo se acomodando com o dado desse vírus pirante chinês, vocês não conseguem perceber, isso é assim, tudo que é absurdo no início, não tem, meu amigo, vai, vai indo, vai indo, você começa a se acostumar, pelo amor de Deus, e você veja que o Roberto Jefferson bem colocou, vocês sabem aí que o presidente da república pega um grupo de pessoas, um grupo de empresários, né, e atravessou, foi até o STF no dia de ontem para conversar com o presidente do STF, falou, Márcio, é o seguinte, o pessoal está todo aqui comigo, todo arrebadozão aqui, é todo mundo aqui, cheio das coisas, quero conversar e pedir a vocês aí para a gente entrar no consenso, para liberar, parcial, pelo menos a coisa, a atividade empresarial, de forma ainda que parcelada, dentro do Brasil, o pessoal não aguenta mais, está todo mundo quebrado, mamiludo, preste atenção, mamilocrata, e terminou ali, o que é que aconteceu? Os senadores criticaram, e muito bem colocou aqui, Roberto Jefferson com a seguinte declaração, Rodrigo Maia disse na Globo News, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse na Globo News, que a pressão, que a pressão para a retomada das atividades econômicas, neste momento, seria um ato quase criminoso, em uma indireta, totalmente direta a Bolsonaro, Maia procura, diretamente, diariamente, algum ato quase criminoso do presidente, para dar entrada no impeachment, não tenha sombra de dúvida, enquanto isso, as fábricas e os campos, meu amigo, pelo amor de Deus, é possível um negócio desse, está tudo vazio, mas não é possível, tem tempo deserto, tem indústrias fechadas, outras já faliram, e veja o que é que solta, MST, fará jornadas de ocupação de terras de empresas falidas após a pandemia, vai vendo bem, mamilocrata, se a lua vem cá com carinho e jeito, vem cá, você está vendo onde está indo bater? Não fresque não, macho, saia de casa, acredite, o povo pode mudar e sair tudo, não é possível que você não acredite nisso, depois pode ser tarde demais e será tarde demais, meu amigo, é aquele gostinho, aquele cheirinho de esperança que todos nós tínhamos de transformar o Brasil num país melhor, para os nossos filhos e netos do que aqueles que nós recebemos de nossos pais, mas se for aí, nós não teremos mais nada disso, tudo vai acabar, sabe aquele gostinho de esperança que nós estamos tendo que o Brasil ia melhorar? pois é, tudo isso vai embora, lembrem meus amigos, lembrem, o presidente da república, o governo federal, pegou o país com 11 mil, perdão, com 13 milhões de desempregados, baitula, 13 milhões, em um ano, ele conseguiu diminuir em 2 milhões o número de desempregados, um recorde, nós estávamos só com 11 milhões de desempregados, agora nós já estamos em 20, vocês tem noção da repercussão dentro de famílias, nós estamos falando em torno de 70, 80 milhões de pessoas, quase metade da nação brasileira, afetada direto ou indireto também, por conta do vírus chinês, não dá mais, não tem mais, olha aqui, afetada pelo avanço do vírus chinês, produção da indústria automotiva despenca em 99% em abril, meu amigo, vocês estão ficando doidos, ninguém está vendo isso, ninguém está vendo que esse pessoal está empurrando o fim do isolamento, justamente para o inverno, que é quando o vírus se prolifera de forma melhor, meus amigos, esse é o momento, este é o ponto de inflexão, este é o momento que o Brasil tem para se levantar e definir o seu próprio caminho e fazer do Brasil um país grande pela primeira vez, eu sempre digo e não canso de repetir, desde que eu sou pequenininho, assim como você, na escola, sabe quando eu estou muito de Dando Moura, pequenininho, bem pequenininho, e pois é, desde aquela época, nós vamos vendo, olhando e escutando os nossos professores dizendo, não, é que é no Brasil, porque o Brasil é rico, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é do Peru, o Brasil é maravilhoso, o Brasil é o país do futuro, o problema, meu amigo, é que passam 10, 20, 30 anos e o Brasil continua sendo o país do futuro e nunca se torna o Brasil, o país do presente, e é essa a possibilidade que nós tínhamos e temos ainda com o presidente Bolsonaro, porque eu acredito na hombridade, acredito mesmo, meu amigo, que ele pode e vai fazer esse país mudar, mas precisa de nós, vamos sair, vamos se levantar contra toda essa classe dominante, toda essa classe malona, cheia de bandido, pirente, curubino, cheia de pira, que quer acabar com o nosso país, eu vou ficando por aqui, deixando um grande abraço para a macharada, beijo para a mulherada, abraço, beijo para a baitulada e até breve, eu te aguardo amanhã, baitula.